Quarenta e duas vezes o quê? Essa é a quantidade informada pela polícia militar. Quarenta e duas vezes é a quantidade que a polícia informa que um adolescente foi apreendido desde dois mil e vinte. De vinte? De vinte e um? De mil e vinte e dois. Quantas vezes? Quarenta e duas? Gente do céu! Segundo os militares, ele foi detido suspeito de cometer A gente tem que falar assim, ato infracional, análogo ao crime de furto em Caratinga e seria o responsável por dezenas de arrombamentos nos últimos meses. Olha só, o rapaz foi transferido para onde? Para o Centro Socioeducativo de Governador Valadares. O Tenente Warley Marques participou de uma das ocorrências em que esse menor foi apreendido Quarenta e duas vezes. Ele vai contar detalhes aqui. Ele foi apreendido no ano de dois mil e vinte e dois em cinco oportunidades distintas pelas equipes da polícia militar e foi apontado como suspeito em outros nove em outras nove ocorrências de furto com arrombamento a comércios na região central de Caratinga. E, por meio da nossa interlocução com a Polícia Civil, com o Judiciário, principalmente com a Vara da Infância e da Juventude, foi-se expedido um mandado de apreensão em desfavor desse menor. E, no domingo, após ele ter cometido mais um arrombamento a um comércio na rua Raul Soares, aqui na cidade de Caratinga, na região central, ele foi interceptado por uma das nossas equipes e apreendido. E, desde então, ele aguardava uma vaga em uma unidade que recebe menores. E ele foi transferido, na data de hoje, para Valadares. E, no domingo, ele foi transferido, que recebe menores dos nove de nove de nove. Obrigado.